Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Olha o fundo à direita, a porta de entrada. Aqui é o espaço para o segundo ambiente de sala. Dá para fechar e fazer de quarto também. O apartamento está bem conservado. A vista é livre, não tem nenhum prédio por perto. Ele é bem arejado também. Nós estamos em um andar bem alto. Agora aqui vamos entrar no primeiro quarto. Ele tem a sua outra vista. Também sem nenhum prédio por perto. Aqui é diferente de segundo. O quarto está com o armário mexido. Tem a mesma vista do primeiro quarto. Entre os quartos, agora vamos conhecer o banheiro. Gabinete embutido, box de vidro, chuveiro elétrico. Passando aqui pela sala, bem na entrada do apartamento, nós temos acesso à cozinha e área de serviço. Aqui bate sol. Com o armário, já. Tô de correr, dá acesso à área de serviço. Tô um pouco de água ali, exclusivo, para lavar roupas. Aqui do outro lado, a tanque. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.